O que eu queria mostrar para vocês agora Como que a gente consegue Plotar todas essas colunas Todas essas ações num gráfico só Se a gente fosse usar o mesmo raciocínio Que a gente usou aqui Usando o ggplot Imagina plotar cada uma dessas linhas Separadamente Seria um trabalho gigantesco Imagina cada uma dessas linhas manualmente Tem uma outra forma Então vou colocar aqui E se quiséssemos plotar todas as colunas Bem, uma forma é usar a função A função melt da biblioteca reshape 2 Como eu tinha falado para vocês no começo Porque eu consigo modificar aqui O meu data frame de tal forma Que isso fique mais factível Então o que eu vou falar para ele Primeiro vamos usar aqui A data como referência E variable name Vai ser series Onde eu quero chegar, pessoal? Vamos criar um data frame novo Vou chamar isso aqui de df Já vocês vão entender O que eu fiz aqui? Esse data frame ele pegou Cada uma Das ações Pegou as datas E transformou Quase que uma série temporal Na verdade ele pegou Os valores aqui Vamos voltar para o nosso data frame original Pegamos então Para cada uma das ações Pegamos os seus valores Para cada uma Das datas E a gente mudou o formato Do data frame Percebam que agora Eu não tenho mais Ações em colunas Agora percebam que está tudo empilhado E por que eu fiz isso aqui? Porque se a gente usar a função ggplot Com a df aqui dentro A gente vai passar o aesthetics Dos dados O valor aqui Vai ser o próprio valor Então aqui vai ser value Só que aí eu vou dizer para ele Que na hora de criar as linhas Na hora de fazer o geometry line Ele pode usar No aesthetics Separando as linhas Separando por cada cor Ele pode usar como referência Aqui A própria coluna series E aí toda vez que ele vê um series Diferente Ele vai atribuir Uma outra linha Ele vai atribuir uma outra cor Então eu faço Series aqui E a gente vai obter um gráfico Obviamente que não vai ficar Um gráfico super fácil de visualizar Porque vai conter tudo Talvez até nem apareça aqui para a gente Mas a ideia é que vocês consigam visualizar Tudo isso num gráfico só E já de cara a gente vê algo bizarro aqui Tem uma ação aqui Tem um papel Que caiu bastante Até fiquei curioso pessoal Vamos ver que papel é esse Se a gente voltar aqui para o nosso total Vamos ver se aparece aqui para a gente Na data mais recente O papel que mais Caiu Vamos olhar aqui bem rápido Bem, eu não consigo ver Porque Obviamente ele não mostra tudo aqui Mas aí já fica como exercício Então para vocês Se vocês tiverem curiosidade Quiserem ver Que papel é esse Que ação teve esse comportamento Tão estranho aqui Aí vocês podem Vocês podem replicar essa análise Para encontrar esse papel Para descobrir Que papel é esse Como eu falei Obviamente É algo Não é tão factivo A gente colocar Tantas ações 70 papéis num gráfico só Para tentar olhar Então O que a gente pode fazer Vamos pegar O nosso original Que é o novo total Eu vou fazer assim Novo total 2 Vai ser o novo total E aí eu vou pegar Para facilitar Vamos fazer assim Vamos pegar da coluna Cadê a base novo total Bem, primeiramente A gente vai precisar Da coluna de data Então a coluna de data Imagino que esteja lá no final Como o novo total Tem 72 colunas Então Obviamente Eu vou precisar Da coluna 72 Mas antes Poderia colocar Da 1 a 20 Por exemplo 1 a 20 Aqui eu estou selecionando Colunas aleatórias Isso aqui é Totalmente arbitrário Vocês poderiam selecionar Colunas que Vocês Ações que vocês gostam Papéis que vocês Queiram analisar de fato Então eu coloquei aqui Cerca de 20 papéis E aí eu vou repetir O mesmo processo Eu vou pegar isso daqui Só que Ao invés De eu fazer com todas as ações Eu vou fazer Com essas agora Que eu trouxe Então isso daqui Continua sendo O meu DF E eu vou gerar Um novo gráfico Com a ggplot E aí percebam Que fica um gráfico Bem mais fácil De ser analisado Vamos tentar ampliar Um pouquinho ele aqui E ver que papel Foi esse Que teve esse comportamento Aqui Acho que foi esse Né pessoal Btow 3 Que aí Ele Pô Subiu mais de 9 vezes Né Então beleza Existe uma outra opção Também Também usando A biblioteca Melt Também usando ggplot Caso vocês queiram Colocar em plots Diferentes Por exemplo Então Só para exemplificar Deixa eu colocar Aqui ao invés de 20 Colocar 4 primeiros papéis Por exemplo Se a gente colocasse Todos eles No mesmo No mesmo plot Seria isso daqui Né Um plot bacana Tranquilo de analisar Tem outra opção Também Tá Que são plots Separados Para Visualizar Em Plots Separados E aí O que é que vocês Precisariam fazer Pega isso daqui A gente só vai mudar Alguns parâmetros Nesse comando Tá O geometry line Eu deixaria vazio E aí eu adicionaria Esse parâmetro aqui Já já Vocês vão entender Face it Grid A gente vai ter Um grid Aqui Series Ponto Então Em vez da gente Ter um plot Só Com todas as ações No mesmo gráfico Vocês teriam Gráficos Separados E aí depende Tem aplicações Que você Quer ter Nesse formato Dependendo da aplicação Se você estiver Construindo Fazendo análise Para você mesmo Para a sua carteira Talvez seja melhor Ter todas elas Num gráfico só Porque A sua Os seus insights A sua tomada de decisão Fica bem mais fácil Então na próxima sessão A gente vai ver Como calcular A correlação Entre essas ações E depois Que a gente fizer isso A gente vai fazer Um breve exercício Para criar O nosso próprio Portfólio E uma vez Que a gente criar O nosso próprio Portfólio A gente vai comparar Esse portfólio Com o Ibov E o S&P 500 Também A gente vai ver A gente vai ter O nosso próprio E o S&P 500 S&P 500 E o S&P 500